bora meninos vamos jogar cruzar os dedos e imaginar que a sala não tem hacker vai 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 passa logo um ali opa 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 que é isso jovem caralho uau o cara já disse que eu sou o louco meu o cara caralho o cara o o os hackers já estão tão espalhado que tudo é o alto de hacker é foda em cara é foda em casa opa diz que tem dois na base off corre 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 e tem um aqui ó aqui ó aqui ó aqui 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 pega 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 não pega não pega não paga não paga não paga eu moleque cadê ai moleque vamos lá vamos lá vamos lá venham comigo vem comigo vixi botei foi plantar a bomba a granada de fumaça só tô com o sniper o carma que não joga nem de sniper tá só com o sniper é triste e aí mete a cara e agora essa vez e não vão passar ileso não aí da parada de sucesso cadê tu bora menino é na smoke mesmo dois poder vai ficar cara a cama o time já morre direto segurar aqui ó esse cara roxar ali vai 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 e deu ruim o moleque amor eita deu ruim agora agora deu que quebrou dentro quebrou dentro quebrou dentro um x3 ninguém tá roxando deles em cara roxa para eu pegar pelo menos mais um entrar por aqui é seu jeito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o louco meu já peguei logo sl zona brau vamos lá 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 salvei para a galera aí que tá na sala é nóis tamo junto uma arranqueada sem hacker que delícia que bom a região que rapidinho só acabar essa granada de fumaça vem 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 puxa aqui puxa aqui puxa tá bom puxa aí ui que bala tô gravando tô gravando tô gravando tô gravando tio tá meio tá meio tá meio tá meio moleque tá meio vou pegar ele aqui missão completa boa tramo boa tramo boa sem hacker show em vai 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 o granada de fumaça eita moleque passou voando ali foi nem pulando mete a cara vai granada de fumaça tá caindo flecha aí caralho tá caindo flecha aí caralho olha a bomba joga a gente foi joga carta faltou a gente foi sabia que ela tava miada o moleque vem aqui né ó o hackman o cara botou Boa, boa, boa Vou puxar a W que a W é minha praia Beleza, vamo lá A W é minha praia Eu vou com a K não mata nada Com a W eu ainda consigo Fazer alguma coisa, hein gato Alguma coisa Eita, moleque São Silvestre Eita, vai ser na faca Eita, caralho Vem, 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 vem na faca Não, 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 não Valdeu não, ah, morreu Ah, morreu, morreu Foi me matar Foi me matar na faca, molecão Se fofo Vai, mete a carinha aí, vai Vai, mete a cara, mete a cara, mete a cara Cadê tu? 3, 2, 1 O A, ajuda no A Então bora Vamo ajudar no A Moleque tá Ah, cara, tá na C4 Entendi agora Boa, moleque Se você gostou desse vídeo, galera Não esquece de deixar Aquele teu like aí, ó O que é que os hacks fizeram com a minha patente, cara Não esquece de deixar aquele teu like aí A nós, tamo junto Tomara que as ranqueadas continuem assim Sem hack aqui Assim eu consigo jogar ranqueada E trazer uns vídeos da hora aí pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau